Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores do canal aqui, Cléo Fofoqueira, né? Fiquei esse dia sem colocar vídeos aqui no canal, devido a estar cuidando um pouco da minha saúde, né, meu povo? Principalmente do mental. Se o mental não estiver bem, nada mais vai estar bem. Por isso, vamos tomar os nossos remedinhos, fazer nossas consultinhas aí que precisam ser feitas, né? Porque, afinal de contas, Deus deu sabedoria pros homens, foi justamente pra isso. Principalmente pra medicina. Já estou de camisola, né? Porque daqui a pouco já chega a hora de mimir. Claro que são os meus remedinhos. Gente, vamos falar da nova variante aí. O presidente Jair Bolsonaro acabou de se pronunciar. O que é que vai ser realmente decretado aqui no nosso Brasil? Olha, é assustador. Assustador mesmo, meu povo. Muito assustador. Tudo que está acontecendo com essa nova onda da variante. Quando, né, o governador, quando o presidente vem falar, é porque o negócio já está bastante evoluído. E vocês sabem disso, porque vocês não são bobos. Bom, pra você que está chegando agora desse canal Cléo Fofoqueira, se inscreva aí em isso. Se inscreva aí e ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente aonde você estiver. E não esquece, galera, de deixar aquele super like aí pra gente. Pega o seu dedinho, pega o seu dedão. Pode ser do seu pezinho ou do seu pezão. Pode ser também aí com o seu siluzão. Igual está o meu, com o seu nariguinho. Clica aí e dá aquele super like pra gente. Aquele super joinha. Porque quando você faz isso, dá um movimento fortex nas nossas plataformas digitais. Gente, essa nova variante, na realidade, ela já foi mostrada e dito que já havia desde, né, aí da onda de coronavírus. E agora piorou, né? Piorou ali na África, já tem mais de 50 casos. E também em outros países. E o presidente Jair Bolsonaro hoje se pronunciou. Porque muitos prefeitos, muitos governadores, querem o carnaval. Pra poder movimentar dinheiro, né, gente? Que o nosso país, infelizmente, por causa do coronavírus, teve uma onda muito grande de desemprego. O que vocês acham? Deve ter carnaval ou não deve ter carnaval? Eu nunca gostei de carnaval. Pra falar a verdade pra vocês, uma festa da carne, uma festa que as pessoas, se já não tinha coronavírus, já ficavam doentes. E outras coisas mais aconteciam como acidente. É uma época realmente muito complicada essa festa da carne aí. E não vou falar outras coisas aí, porque cada um, né, tem o seu cada um e cada um gosta do que quiser. Mas, gente, onda de coronavírus. Presidente Jair Bolsonaro disse que vai tomar medidas dessa vez mais séria, né? Pra que não haja aí um lockdown de novo. Porque se houver, o Brasil não vai aguentar e todos nós vamos pra miséria. E ele disse que vai fechar alguns aeroportos aí e vai pedir realmente teste já, né, naqueles que estiverem entrando. Visto aí que no nosso Brasil não tem nenhum caso, graças a Deus, dessa onda nova aí, desse vírus terrível, meu povo. Por isso vamos tomar cuidado. Se você vai viajar agora nesse Natal, no ano novo, continue usando a máscara, continue passando álcool gel nas mãos, meu povo. Isso! Vamos que vamos lutar pela vida, porque a coisa não dá brincadeira. A gente sabe que vai chegando o final do ano aí. Muita coisa ruim, infelizmente, acontece. O ano passado, a hora dessa, tava uma catástrofe de tantas pessoas que morreram. E agora vem essa onda que a gente sabe que ela já existia faz tempo. E quando eles vêm falar, é porque a coisa já tá ficando realmente brava. Vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pro mundo, porque já tem milhões de pessoas que estão contaminadas, tá? Com essa nova onda aí, desse vírus cruel. E pode ser que, infelizmente, o nosso Brasil seja atingido também, né? Vou orar pra que realmente isso não venha a acontecer. E segundo o presidente Jair Bolsonaro, não tem como ele pegar e dizer, ó, não vai ter carnaval em Goiás, porque o governador daqui é o Ronaldo Caiado. Não vai ter carnaval em São Paulo, porque o governador de lá é outra pessoa. Então ele é o presidente do Brasil, mas ele não pode mandar ordens decretadas, né, pra outros estados do Brasil, porque na realidade quem cuida são seus governos. Eu acho que todo mundo deveria se reunir e pensar mais no povo, né? Porque desde a onda de coronavírus, em momento nenhum foi pensado no povo. Mas só, realmente, é as coisas abrirem, mais de 600 mil pessoas morreram, infelizmente, só de coronavírus, fora aquelas que morreram de acidente e outras coisas mais, meu povo. O que que vocês acham? Governador aqui do estado de Goiás deve proibir o carnaval aqui? Governador da Bahia, de Santa Catarina, devem proibir o carnaval no Brasil inteiro, porque a gente sabe que a pior festa que tem é essa daí, sem coronavírus, né? Sem variante, já era um caos, você imagina com todas essas doenças aí que estão rodando o mundo afora e que, infelizmente, podem chegar ao nosso Brasil. Deixe o seu like aí, deixe o seu try, o seu like na noite de hoje e que Deus abençoe a nossa nação, meu povo. Vamos orar, vamos pedir a Deus, porque é o melhor que nós fazemos. Então, vamos lá.